Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal e hoje trago-vos um vídeo que todos nós já sabemos que está super badalado aqui no YouTube mas eu mesmo assim quis trazer porque eu realmente gosto bastante deste tipo de vídeos que sou eu a reagir, a responder às vossas suposições sobre mim por isso se vocês gostam deste tipo de conteúdo não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se subscrever o canal é só clicar no botão vermelho aqui abaixo e agora sim podemos começar eu coloquei duas histórias diferentes em dois dias diferentes a pedir para vocês fazerem as suposições mas foi porque eu pensava que tinha perdido as primeiras suposições que vocês não tinham feito porque apesar de ter hadprint eu depois iluminei sem querer e como a minha conta do iCloud estava cheia eu pensava que não tinha incapaz de eliminar mas afinal foi tem muita, muita coisa aqui e não vou conseguir responder a toda a gente mas vou tentar, por isso vamos começar eu disse que era anónimo e assim será e a primeira pessoa diz não tens cor preferida porque gostas de quase todas é verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso mas realmente é verdade porque sempre que me perguntam qual é a tua cor favorita eu respondo usar é branco, também gosto muito de preto ai azul e cor de rosa, claro meu quarto é todo cor de rosa e depois fica a enumerar as cores todas e acabo de perceber que é verdade eu não tenho cor favorita se eu tiver mesmo, mesmo, mesmo de escolher eu diria branco mas mesmo assim eu sinto que faltam muitas por isso tens razão acabaste de escolher algo sobre mim que nem eu tinha percebido eu não tenho cor favorita e eu gosto de quase todas mas já estiveste grávida mal teus em 17 anos, ok? envergonhada até teres confiança com a pessoa eu diria mais ou menos porque eu nunca chego a ser uma pessoa envergonhada porque não faz parte da minha personalidade mas claro que à primeira reação ao primeiro contacto com uma pessoa eu não estou super extrovertida como eu sou com as pessoas que já conheço isso é super natural mas nunca chego a ser tímida tanto sempre conversar mas é mais complicado eu fico sempre uma coisa mais nervosa mas aí a ser envergonhada mesmo que seja só na cada primeira face não acho que seja apesar de ser um pouquinho mais tímida do que é habitual a minha irmã disse assim eu não tenho superstições sobre ti sei tu, lol mas pronto, tenho esta a tua irmã Sónia é o teu ídolo e irmão preferida you is eu não vou dizer nada que a Vera pode ver e olha, não quero problemas a Vera é a minha outra irmã tu sabes cantar bem hummm nem por isso eu não conto mal tenho essa noção que não as pessoas me viram cantar não vão ficar ai, não consigo ouvir não, não vai acontecer mas também não canto suficientemente bem para fazer covers para o YouTube por exemplo mas vou deixar aqui durante muito pouco tempo eu vou cantar uma música dos Imagine Dragons ok, já chega já ouviram o suficiente disseram aqui que eu gostava de ser americana e eu acho que é verdade porque eu realmente identifico-me bastante com a oportunidade americana e adoro as palmeiras da Kendo Donuts as praias LA toda esta vibe eu identifico-me bastante e sem dúvida gostava de viver na América durante um ano ou seis meses acho que seria uma experiência super interessante mas daí a querer ser americana assim nacionalidade americana não sei porque eu realmente gosto muito de Portugal adoro ser portuguesa acho que nós estamos numa cultura fantástica os descobrimentos a nossa comida é fantástica por isso não sei gostar de ser americana I don't know mas sem dúvida que tenha um American Dream já mentiste aos teus pais eu não me lembro de nenhum caso específico mas quem nunca não gostas de ananás na pizza sem dúvida não gosto de ananás na pizza não gosto de misturar fruta com sobremesas nem fruta com comida assim mesmo por exemplo longo de porco com ananás não barravoace de pesco ou de maracujá não não gosto desse tipo de coisas e não gosto mesmo de ananás na pizza gosto muito de azeitonas na pizza I love it por acaso apetite-me muito comer pizza yeah bye a minha mãe vai fazer pizza para o jantar next és rica eu não ganho o meu próprio dinheiro no máximo os meus pais seriam ricos mas não se esqueçam que eu tenho mais de 3 irmãos só no total 4 filhos por isso não eu não sou rica tudo aquilo que eu tenho não me posso queixar mas também foi pelo trabalho dos meus pais parece ser uma pessoa tipo relax sim apesar de que eu tenho a noção que as pessoas ao meu redor pensam que eu sou uma pessoa muito nervosa e ansiosa mesmo os professores acho que eles têm essa ideia sobre mim mas eu não sei eu portanto estou ok está tudo bem cool peace and love se algo me acontece se demandes bom algo que não era previsto se há um acidente eu não vou ficar zangada não vou ficar enervada eu sinto que sou uma pessoa muito descomplicada e que se acontece alguma coisa que não era suposto a acontecer eu vou tentar dar a volta por isso e não vou chorar pelo leite derramado eu acho que isso me faz ser uma pessoa muito relax mas como eu tenho uma personalidade muito dramática eu sinto que as pessoas sentem que eu sou muito ansiosa e nervosa mas lá no fundo não sou claro que há situações que me deixam mais nervada e tudo mas é raro eu não manto sempre muito tipo ok aconteceu isso mas vai se resolver não é preciso ficar a estressar sobre o assunto suponho que sejas uma rapariga super simpática e inteligente obrigada e sim eu acho que sou uma pessoa muito simpática mesmo com as pessoas que eu conheço novas e tudo eu tanto sempre meter conversa com a pessoa e tentar encontrar pontos em comum mesmo que a pessoa até possa mais tarde não ser alguém com quem eu me identifique e queira ter uma amizade com mas eu tanto sempre ser simpática com as pessoas e mesmo se as pessoas são ruídas comigo eu nunca vou responder na mesma moeda se alguém fala mal de mim por trás e eu nem sequer conheço a pessoa mas no entanto se elas passarem por mim e sorrirem eu mesmo sem conhecer eu vou sorrir eu sou muito assim se alguém me sorri sorri na rua e eu até posso não conhecer eu vou sorrir para trás ou mesmo se eu for apanhada assim desprevenida mas sim eu acho que sou uma pessoa simpática em relação a ser inteligente eu tenho a noção que não sou burra mas não tenho qualquer tipo de inteligência a mais nem sou dotada mas eu acho que ser inteligente também não tem a ver com as notas eu por mais que tenha muito boas notas na escola eu não acho que ser inteligente tenha a ver com isso acho que é ter pensamentos inteligentes ter uma mente aberta aceitar as pessoas e realmente isso eu faço eu não tenho qualquer problema com ninguém com nada mesmo então eu acho que realmente tenho pensamentos inteligentes e tanto são por conhecer coisas novas e eu acho que é isso que nos faz a todos pessoas inteligentes eu acho que quando nós queremos todos nós podemos ser inteligentes por isso eu espero ser tens produtos de maquilhagem falsificados não aliás não eu tenho nenhum produto de maquilhagem que eu nem sequer sei se é falsificado mas eu comprei no ebay e era só mesmo para testar um batom do ebay para ver se era bom porque aquilo era tipo um euro ou um ano e eu adoro aliás onde é que ele está ele está ali vou buscar ok ele está aqui é este aqui e ele é da naked naked for mas tipo eu não sei se a naked tem batons sequer ou se isto simplesmente eu não sei só sei que quis experimentar e adoro eu ainda hoje aliás ainda hoje eu utilizo para gravar um vídeo ele é mesmo giro tem uma cor muito bonita mas de resto não tem mais nada e não comprei isto por ser uma falsificação eu comprei porque queria realmente experimentar um batom do ebay porque para ser sincera eu não gosto muito disto de comprar produtos falsificados especialmente de maquilhagem porque se nós vamos aos chinês e compramos vamos imaginar um produto a imitar professional da Benefit caem umas vídeos no youtube disso não faz sentido nenhum porque o produto que vem ali dentro apesar da embalagem ser igual o produto que está lá dentro não é imitação é outra coisa qualquer e não foi testado pode fazer mal a nossa pele pode nos dar alergias e eu acho isso muito mal obviamente que nem toda a gente tem a capacidade monetária de comprar produtos de 30 euros ou um primer de 30 euros mas daí comprar uma falsificação só para as aparências não acho que seja uma boa escolha porque existem outras marcas que são de confiança são testadas e nós temos a certeza que não nos vão fazer mal como por exemplo a Primark eu tenho vários produtos da Primark que adoro e que não tenho qualquer tipo de preconceito porque realmente funcionam comigo claro que haverão outros que eu não gosto outros que são medianos e outros que uau adoro é a mesma coisa que um produto de 40 euros quem diz Primark diz Catrice Essence mesmo produtos de supermercado eu tenho imensos aliás é raro o produto de maquilhagem que eu tenho assim muito caro mas não acho bem comprar produtos falsificados simplesmente pelas aparências porque não faz muito sentido mas é só a minha opinião não quero ofender ninguém mas sim gostas de comidas saudáveis não mesmo eu sou aquela pessoa que adoro tudo o que é porcaria pizza, chocolate portanto frita McDonald's tudo o que é porcaria eu adoro mas claro que isto não invalida o fato de eu também gostar de algumas coisas saudáveis eu gosto muito de ir a vitaminas a diálogos gosto de comer uma salada de vez em quando mas eu não posso ser considerada uma pessoa que gosta de coisas saudáveis porque realmente eu vou sempre escolher aquilo que é uma porcaria mas que satisfaz a alma És muito focada e art worker tenho de concordar com isto é verdade porque realmente eu quando foco em algo quando eu digo algo eu quando comprometo com algo eu vou até ao fim e não desisto e só desisto mesmo se eu perceber que não vale a pena aquilo só me está a fazer mais mal do que bem mas em regra sempre que eu foco em algo e eu digo para fazer algo eu faço tudo tudo mesmo para conseguir tenho vários exemplos como no sétimo ano eu me meti na cabeça que queria ser a melhor aluna da escola queria ganhar o diploma pronto consegui no ano a seguir ganhei devido ao meu trabalho devido ao meu esforço e até recebi a dupla recompensa porque naquele ano os professores organizaram uma festa de pijama na biblioteca da escola em que tinha pizza coca-cola vimos filmes o IT e estavam lá os meus amigos também que tinham ganho e essa situação em que os atores fizeram-me perceber que realmente basta enviar as energias positivas para o universo e esforçarmos que tudo acontece não há nada que nos impeça basta focar e tudo corre bem eu acredito que nós somos capazes de fazer o que quisermos basta acreditarmos em nós próprios és insegura sobre ti própria eu fiquei muito surpreendida por ter recebido esta suposição porque normalmente as pessoas acham que eu sou alguém muito segura de mim e com confiança e que até posso ser assim um bocadinho nariz arrebitado mas lá no fundo eu não sei eu posso estar a mostrar que eu sou super confiante a falar ou a andar ou a tirar fotos mas no fundo eu estou tipo oh meu Deus o que é que eu estou a fazer mas na realidade eu gosto de mostrar que estou confiante eu não sinto a necessidade das outras pessoas pensarem que eu não estou confiante não sou uma pessoa confiante mas claro que tenho as minhas inseguranças como toda a gente desde o meu corpo até à forma que eu da forma que falo aquilo que digo tanto faz mas eu tanto sempre que essas inseguranças não abafem a minha personalidade e aquilo que eu sou eu tanto sempre para mostrar que estou bem eu gosto que as pessoas me ouçam e pensem oh ela é confiante ela sabe o que está a dizer eu acho que isso é algo muito positivo para terminar bem tenho aqui uma muito fofa que é és mesmo querida e super boa amiga eu acho que sim eu com os meus amigos eu tanto sempre ser o melhor eu mesmo que a minha família eu tanto sempre ser aquilo que eu sou de melhor e tanto sempre ajudar quando mais precisam por acaso ultimamente muitos dos meus amigos têm precisado de sintoma da minha ajuda o que é um bom sinal quer dizer que está tudo bem mas eu acho que os meus amigos poderão confirmar que sempre que eles precisam de ajuda eu estou sempre lá para mandar uma mensagem fazer um programa estar a falar às 5 da manhã recebê-los na minha casa tentar distraí-los eu acho que sou realmente uma boa amiga e isso faz-me feliz porque eu sinto que também tenho este retorno por assim que vamos por aqui espero mesmo que tenham gostado eu adorei porque eu sinto que estes vídeos são mesmo interessantes porque eu consigo pegar nas vossas suposições naquilo que vocês pensam e consigo desenvolver mais e mostrar-vos um pouco mais de mim e falar sobre assuntos que talvez eu não falaria num outro vídeo qualquer sobre maquilhagem ou sobre favoritos ou um vlog por isso espero mesmo que tenham gostado se gostaram não se esqueçam de deixar o like no vídeo e claro subscrever o canal é só clicar no botão aqui em vermelho em baixo e já me vão ajudar bastante e tchau tchau beijinhos tchau 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 Tchau.